Nós vamos fazer agora a montagem da parte inferior do amortecedor traseiro. Então sempre é importante nós passarmos o Loctite 660. Não precisa ser em excesso, tá? Além da força mecânica, essa peça é a peça que fecha o amortecedor e também já é a fixação da própria suspensão do carro. Então sobre ela é exercida a força mecânica e uma força pneumática negativa. De dentro para fora tem uma força pneumática, fora a força mecânica que o próprio carro fica fazendo o tempo todo. Ok? Aqui já está pronto essa parte. Quando essa parte está finalizada, nós pegamos, viramos o amortecedor ao contrário e entra o momento de montar o corpo de válvula. Para que finalize-se então a montagem do amortecedor que vai ficar uma peça igual a essa. Então nós vamos trabalhar agora numa parte que é bem sensível, que é bem sensível do amortecedor. Por quê? Nós temos aqui aquilo que nós chamamos de válvula ou palhetas do amortecedor. Eu vou até desmontar aqui para vocês verem. Ó, são lâminas bem finas que cada uma delas tem uma função específica. Quando eu monto, até por orientação do próprio fabricante do amortecedor, ele sempre enfatiza a importância do Loctite nessa situação no qual nós usamos o Loctite 221. Por quê? Porque se eu exerço um torque maior do que necessário é, que aqui é um torque de 14 Nm, Se eu, na dúvida, exercer um torque assim de 20 Nm, eu crio uma deformação entre essas lâminas que eu acabei de te mostrar. Se eu, por alguma imprudência, não colocar esse torque também de 14 Nm, deixar por exemplo com 10, eu crio uma folga entre essas lâminas. No amortecedor nós chamamos, o trabalhar dele nós chamamos, quando ele fecha, bump. Quando ele abre, rebound. Se esse torque não for o ideal, essa curva de bump e rebound nós vamos perder daquilo que foi desenvolvido, amortecedor versus carro. E o tempo todo, o fabricante do amortecedor orienta o uso do Loctite, porque se eu tiver uma situação de uma quebra, um acidente, alguma coisa, e for constatado numa perícia que eu fui imprudente, não usei o Loctite correto, no lugar correto, eu posso até responder ou até perder o direito de trabalhar com a marca devido a essa imprudência. No carro de corrida, sim, existe duas coisas que é fundamental. E a gente sempre pensa no motor, no câmbio e tal, mas o acerto do carro, aquilo que envolve a instabilidade do carro, às vezes é tão importante quanto o quanto você tem de HP, de força e tudo mais. Agora nós vamos fazer a montagem usando o Loctite específico, que é o 221. E a gente sempre pensa no motor, que é o 221. Esse é o torque, 14 Nm, finalizou o processo. Sem o Loctite, facilmente, pelo trabalho, pela pressão negativa que é exercida sobre a peça, ele ia soldar. Caso, imprudência, alguma coisa desse gênero, eu não usasse o Loctite, Se eu quiser colocar um torque superior a esse, eu já estaria aqui comprometendo tudo aquilo que foi desenvolvido pelo fabricante, que é o torque certo pela curva certa do morcedor, que é o resultado final.